Em entrevista ao Esporte Interativo, o Mario Pittencourt falou sobre a questão das camisas do Fluminense. Deixei que fazer um vídeo separado aqui sobre isso, né? Já fiz um hoje sobre Marcos Paulo e Fred, pra não estender demais o vídeo. Vou falar sobre esse assunto. Ele falou sobre terceira camisa, falou sobre por que as camisas não foram lançadas ainda e qual o problema que aconteceu pra ter tantos vazamentos. Vamos pra exigir as notícias. Seja bem-vindo. Você é guerreiro, você é guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou o jornalista e sou o Tricolor. Não se esquece de assistir esse vídeo. Não vou nem pedir like hoje, não. Vou deixar aí de acordo com a sua boa vontade. A inscrição também. Se sentir à vontade aí, se inscreve. Se não se sentir à vontade, se inscreve também. Vamos lá falar da entrevista do Mario Pittencourt. Para o Esporte Interativo, cujo qual eu já fiz um vídeo aqui, por sinal, né? Como eu já falei. Estou fazendo outro sobre a questão das camisas. Porque ele foi perguntado, e eu vou separar aqui nesses três eixos, né? O primeiro eixo falando do desvio das camisas. Ele explicou o que aconteceu. Na verdade, eles ainda não têm certeza, mas quais são as possibilidades de ter acontecido pra ter tanto vazamento de camisa. Segundo ele, a Umbro fez uma estratégia de distribuição das camisas. Pro Brasil, né? Pra todas as áreas ali em que seria possível vendê-la. Porque o desejo deles, lançando a camisa no dia 22, né? Que era na data do jogo contra o Volta Redonda. Era que lançou a camisa, no mesmo dia, conseguisse comprar. No dia 22, quando era domingo, bem, não sei exatamente, né? Mas, pelo menos ali, lançou a camisa, se você sair de casa, quando a loja estiver aberta, você vai ter essa camisa pra comprar. Era uma estratégia ousada, eu concordo, mas se tratando de Umbro, é porque eu sempre dou exemplo. A Umbro tem uma distribuição muito boa. Tanto que eu tenho várias camisas da Umbro, mesmo sem ser do Fluminense, que eu comprei a preços muito baratos. Porque a distribuição é muito boa, consequentemente tem em todo lugar. Acaba tendo, por exemplo, eu tenho camisa do Joinville, tenho camisa da Chapecoense, outra da Chapecoense. Foram camisas que eu comprei por 80, 90 reais. Até mais baratas uma delas, na verdade, acho que o Joinville foi menos. Porque a distribuição é muito boa, a produção é muito boa, e no caso desses times, não tem uma saída tão grande. Bem, por causa dessa distribuição, foi feito isso, ou seja, caminhões saíram pro Brasil inteiro pra poder entregar pros lojistas físicos essas camisas, ou pros estoques dos lojistas online. E com a paralisação, no meio do caminho, algumas caixas foram extraviadas, caixas com camisas, e algumas caixas também, como teve uma paralisação, às vezes foi extraviada, etc. Foi desviada até, acho que já foram entregues aos lojistas, podem ter sido desviadas, e até mesmo no meio do caminho. Talvez isso explicaria também aquelas fotos que a gente viu várias vezes, com um fundo, assim, que a gente sabia que não era shopping, porque tinha cara de casa, uma casa até não muito boa, né, de uma área chique, assim, que você percebe pela parede, que não tá com a pintura 100%, etc. Enfim, a gente percebe que não era as fotos que a gente vê habitualmente sendo divulgadas, aquela foto de estoque de loja, né, ou de vitrine, etc. Não, era claramente uma foto de alguém em casa, de uma região não muito... ou pelo menos se é de uma região, mas de uma casa não muito chique, vamos colocar assim. Então talvez tenha sido extraviada até mesmo em algum outro lugar que não seja nem Rio de Janeiro. Ou seja, ele explicou o que aconteceu pra ter tanto vazamento. Aí, se tem tanto vazamento, por que então que não faz o lançamento só online? Bem, vamos lá. Na primeira parte teve uma explicação, a segunda também teve, e assim, eu até compreendi, mas eu não sei se o dano seria maior fazendo ou não. E qual foi a explicação que ele deu? O compromisso com o lojista físico. Se você faz o lançamento só online, a loja oficial do Fluminense tem como vender, a Centauro tem, a Netshoes vai adorar, a Foot Fanatics, que é parceira aqui do Raiz Tricolor, vai adorar, porque são lojas que são só online, né, Netshoes e Foot Fanatics. Só que o cara que só tem a loja física, ele não vai poder vender. E aí ele tem um problema sério no contato dele com a Umbro, do tipo assim, putz, cara, vou deixar de comprar e vou deixar de ter essa camisa aqui, porque eu não tô vendendo, acaba tendo problemas depois, que era um problema que a Anderarmo tinha muito de distribuição, pode ter que ter um problema de relação entre a Umbro e os lojistas e que não se encontre camisa do Fluminense em loja, porque essas lojas romperam ou tiveram problemas com a Umbro. A gente sabe que isso é uma relação comercial bem complicada. Então, pra preservar essa relação com lojistas físicos, o Fluminense e a Umbro estão preferindo não lançar. Porém, no final da declaração dele, ele depois de explicar tudo isso, ele fala o seguinte, Mario Vittencourt falando ao esporte interativo, se vender somente pela internet, prejudicamos o lojista físico e não queremos prejudicar ninguém. Estamos avaliando, tecnicamente, financeiramente, como podemos, de alguma forma, atender a todo mundo, fazer o lançamento e também atender ao lojista físico. Mas, existe a chance de fazermos o lançamento durante a paralisação e já temos o desenho da terceira camisa. Ou seja, existe uma chance de fazer o lançamento durante a paralisação? Sim. E tá sendo avaliado pra poder fazer. Passando pro terceiro ponto, só pra fechar o segundo, né? Eu falei que teria um problema, que é, eu acho que a vantagem de você lançar essa camisa rapidamente, agora já até passou um pouco do prazo, você lançar ainda em março, manter todos os lançamentos, etc., só no online, o dano seria menor nesse problema com lojistas físicos do que o dano com a torcida de você não lançar e já ter mais de um mês que não lançou. Terceiro, terceira camisa. Ele citou uma terceira camisa que não vai estar, pelo menos a princípio, não estava nessa leva, agora, de camisas, né? Era camisa 1, camisa 2 e todo o enxoval, mas não tinha terceira camisa e ele falou o seguinte sobre ela, né? Já temos o desenho da terceira camisa que deve ser aprovada essa semana, lembrando que precisa ser aprovada pelo conselho. Também será produzida neste período, ou seja, há até mesmo uma chance de lançar a terceira camisa muito próximo de não lançar a primeira e a segunda, né? Considerando que a primeira e a segunda atrasou e a terceira pode ser lançada até um pouco antes, de repente. Não vou dizer sobre ela, mas pode dizer que será linda. Também o presidente quer falar, vai estar vindo a camisa que eu achei mais ou menos, eu achei muito boa, o pano é ruim, a cor, então ficou feia pra cacete. Ele não vai falar isso, né? Vai ser uma camisa bem diferente, isso é que chama atenção, como sempre, é a terceira camisa e será muito baseada nos modelos das camisas da Europa. Acho que modelos das camisas da Europa é um negócio abrangente pra cacete, né? A gente, você pegar ali vários modelos diferentes, acho que não dá pra ter muita certeza sobre como que vai ser essa camisa, não. A gente sabe que vai ser muito diferente, a gente sabe que quando é muito diferente, fica naquele negócio de ou todo mundo adora ou todo mundo odeia, ou alguns adoram, alguns odeiam, né? Como foi a questão da camisa azul, que eu achei muito bonita, mas compreendo as pessoas que ficaram boladaços porque azul não tem nada a ver com o Fluminense, né? Ou aquela camisa laranja também, que eu até tenho, aquela camisa laranja fluorescente, que muita gente não gostou porque chama atenção demais, mas pra mim teve recorde de vendas e tal, e foi muito bonita também. Então, enfim, né? Vamos esperar pra ver qual vai ser a terceira camisa e esperar também pra ver qual vai ser a tática de lançamento online do Fluminense. Não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, saiba que quando tiver essas informações, você vai ver aqui no Raiz Tricolor. Saudações, Extracolores e até a próxima. Valeu!